Bem alto em que essas vocês conhecem Esperou ir embora pra dizer que eu faço falta Agora o meu beijo presta, agora meu abraço encaixa O que te faz pensar que seu drama vai me convencer Que tá no controlado pra me sentir pena e voltar pra você Oi, mãe, sinto muito, mas eu não tô nem aí Faz o seguinte Pega a saudade que seca de mim Enfia no fundo do copo e bebe Pega a saudade que seca de mim Enfia no fundo do copo e bebe Esse vai ser o remédio que você merece O que te faz pensar que seu drama vai me convencer Que tá no controlado pra me sentir pena e voltar pra você Foi mal aí Sinto muito, mas eu não tô nem aí Pega a saudade que seca de mim Enfia no fundo do copo e bebe Pega a saudade que seca de mim Enfia no fundo do copo e bebe Esse vai ser o remédio que você merece 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 Quem sabe canta comigo, né? Pega a saudade que seca de mim Enfia no fundo do copo e bebe Esse vai ser o remédio que você merece Esse vai ser o remédio que você merece